Quem estuda eu moro antes, quem não estuda depois eu me falo, não é verdade? A tempo de conversa é diferente, um papo é diferente E é muito bom e às vezes foi difícil até ter pessoas pra gente compartilhar Eu tava conversando com o irmão hoje, né? Liguei pra ele e a gente tá fazendo papo e tal, ele tá numa cidade E a gente fala que às vezes é difícil ter esse tempo de compartilhar a palavra Porque não é todo mundo que crê a mesma coisa que você crê Então não é todo mundo que você vai acabar compartilhando a palavra Mas o discipulado ele faz isso pra gente, ele nos eleva pra um patamar mais alto Mas com isso vem as responsabilidades, amém? Com isso vem as responsabilidades Quanto mais eu conheço, mais capacidade da doa e mais nada eu vou dar Não posso chegar dentro de Deus, eu não sei que na verdade eu sabia É verdade? Então o tempo se empurrado ele é muito importante Né? O tempo de hoje vai receber a apostila ali Se chama oração que prevalece É estranho É estranho, oração que prevalece Com o tempo de hoje, oração que não prevalece Pois é, tem oração que não prevalece Né? Graças a Deus, né? Tem uma oração pela vontade de Deus, é bom que a gente prevaleça mesmo Mas, enquanto ele está distribuindo as apostilas, né? Eu queria perguntar a maioria das pessoas que eu estou aqui com isso, né? Acho que a maioria não, né? Todo mundo está aqui com isso E já sei mais ou menos o tempo de crente do crente, né? Só que eu gosto, a família tem 20 anos Então eu gosto dos 20 anos de crente do mínimo Né? A maioria aqui tem muito tempo de crente Né? Está escaldado no evangelho, né? Agora isso não quer dizer que nós já pensamos toda a vontade de Deus Isso não quer dizer que nós conhecemos tudo a respeito de Deus Tem muita coisa para a gente aprofundar E tem muita coisa que a gente vai ter que voltar a praticar Voltar a dar atenção, né? E nesse tempo de oração que prevalece Se eu posso perguntar aqui Não precisa levantar sua mão Com sinceridade Falar Hoje eu posso perguntar para a igreja Quem é que gosta de orar? Gosta, gosta, gosta Muita gente é mentir Muita gente é mentir Por quê? Algo que eu falo, algo que eu gosto, é algo que eu pratico Ah, eu gosto, eu gosto, eu gosto Quando você gosta de algo, é algo que você pratica Ah, eu gosto de ler Quem quer conversar? Quem gosta de ler, faz? Ela não vê Alguém que gosta de futebol, o que que ela faz? Joga bola Então quando eu falo assim Quem gosta de orar? A maioria vai mentir Então quando eu falo assim Eu sou crente, tem que falar que gosta Você nunca fez, né? Pega mal que seu crente foi orar Mas sabe que Às vezes quando nós não entendemos como que é a pragem da oração Como funciona a oração E aquilo que a gente não encontra prazer A gente não gosta de praticar A gente acha pesado E por que que eu sei dessas coisas? Porque é muito fácil Algo um pouco direto Se aqui eu falei Vamos orar Aí fica em silêncio, né? Se o pastor que tá aqui na frente vão puxar a oração Meu querido Dá pra escutar Os queridos Lá na rua Então não é uma coisa que acontece com a lembrança igreja É algo que tem acontecido no contexto geral de igreja As pessoas não oram tanto como antes É verdade? E aí a necessidade de a gente aprender a encontrar prazer na oração aqui Muitas das vezes a gente tem prazer A gente não Nós não temos prazer aqui A gente não quer recitar A maioria das pessoas não tem prazer Ah, eu faço isso daí Exato o que eu vou fazer É mesmo que eu trabalhar de graça Trabalha, trabalho, trabalho Quem que vai querer ficar trabalhando de graça no primeiro? Né? Trabalha com padrão Não pague em dia Só viva prazer se não pagar dinheiro Quem gosta? Ninguém, né? Graças a Deus tudo isso Isso é uma realidade Então, por ter de oração A gente tá postando a prazer Por quê? É como uma criança, né? As vezes é Pô, gente Ah, eu gosto de comer feijão Mas tem criança que não gosta Além de eu gostar Faz bem pra minha saúde Claro que equilibradamente Né? Que é uma coisa desordenada Mas uma criança você acaba Como um menino Como um menino Você não vai brigando É algo que Aparentemente ele ainda não descobriu o prazer daquilo Mas vai chegar o momento que eu vou lá em casa Não, mãe A gente não tá beijado Mas vai chegar o momento que ela Não é só pra se nutrir que ela se alimenta É com prazer Você tá entendendo? Ela tem prazer naquilo ali Então, a oração Ela precisa Esse é um hábito na nossa vida Mas se a gente não encontrar prazer nessas coisas Vai chegar o momento que a gente vai parar de praticar Nós voltamos com as orações da igreja E aí eu fiquei pensando Pensando Gente Como que eu vou voltar com a oração da igreja Dizendo que Tá tão sobrecarregado a nossa vida Né? Na segunda, quarta e sexta Você tem a loja de bar Aí tem culto na quinta-feira Tem domingo Tem culto Quem toca tem que vir ensaiar Como que eu vou implantar a oração Aparece a oportunidade A oração do culto Meia hora É uma meia hora Que é gostoso Vai aumentar a orada É aquele negócio com o que? Com o resultado aí O irmão deu testemunho O irmão deu testemunho Olha O que que a oração tá fazendo Só meia hora Só meia hora Agora se você pega só meia hora de oração E acrescenta meia hora direto da palavra Ora a sua dieta A cena ali é meio menstruada Você tá entendendo? A gente tem que Eu não vou ter tempo de ministrar a apostila toda Eu gostaria muito Gente, eu li só hoje Eu li essa apostila três vezes Só hoje Não é difícil você ver não Não é difícil você gripar Né? É gostoso quando a gente depois chega pra uma ideia É sempre aquela parte Nós estamos conversando ali Você viu aquela questão ali? Nós estamos vendo a Bíblia, né? A leitura da Bíblia A gente tá compartilhando a mesma visão, ok? Então vamos lá Eu vou pegar alguns pontos Não vai dar pra mim pegar tudo, né? Eu não vou ler Só talvez eu pegue os pontos aqui Eu vou pedir pra pôr o texto Pra ficar mais fácil aqui a pouco Né? Mas Já pode abrir aí Pra mim Marcos 11.23 Você vai achar um pouquinho Pode abrir esse caldo aí Você vai achar um pouquinho Pode abrir esse caldo aí Você vai achar um pouquinho Diz 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 Meu filho Você tá olhando Pensamento O que é oração? Oração Oração E aí que nós Aí que a gente se depara com aquela situação Onde tá o prazer na oração? Sabe por que perdemos o prazer na oração? Porque não compreendemos essa intenção de ser uma vítima dupla Se eu ficar conversando com essa parede aqui Eu vou conversar com essa cara porque eu sou doido Né? E eu fico meio que satisfeito Porque ela Não tá me respondendo Você tá me escutando não? É ou é? Mas quando nós não temos essa consciência De que Deus tem que responder as orações Eu acho que a gente às vezes é muito barulhinho A gente não consegue compreender Opa A gente tem que orar com entendimento Você tá entendendo? Eu Quando eu falo pra orar Eu tenho que compreender Algum momento ele vai falar comigo Como que ele vai falar comigo? De repente você Baixa o volume E começa a orar Tão em silêncio Mas ora um pouco mais baixo E Através da sua própria boca Você vai Muitas vezes usar os seus próprios lábios Para liberar palavras sobre a sua própria vida Muitas das vezes quando eu me pego Quando eu oro em ricos Principalmente eu faço isso Eu não vou Simplesmente oro Eu não Eu tô Eu tô Orando em ricos Mas com expectativa Ele tá comunicando a obra do Espírito Amém Porque se não O pessoal falando 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 E aí O mito de Deus Para o Espírito Testificou Para o Espírito Amém Testificou Para o Espírito Mas cada um Tem pessoas que estão Amém Amém E você A palavra Para o Espírito Para o Espírito Para o Espírito Para o Espírito É verdade O Espírito Tem que dar atenção Para o Espírito Para o Espírito Para o Espírito Você entra Com o coração E se virar Porque a voz Seja em Espírito Você nem ora Não quer receber Entendam isso? Então a oração A oração Ela prepara esse caminho A gente está orando A gente tem determinadas coisas Nós somos por ele Determinadas coisas E nós oramos Muito tempo atrás Mas assim na sua vida Ou na sua vida Aí você pode pensar assim Você, bom Deus Demorou pra caramba Talvez não é difícil Mas você orou tão pouco também Não é verdade? O caminho fica mais leve Para a oração Eu tenho um testemunho Relacionado a isso Tinha um cara que eu trabalhava Um lugar terrível Eu andava Vocês sabem o que esse mercado Que tem aqui Que tem na subida louco Lá não podia entrar no móvel Eu pegava gás de cozinha Deva ser pesado Deixar de carregar Eu parava Nessa distância Lá não podia entrar no móvel Eu parava os rolos aqui Eu ia excomungando Porque o gás Ele ia ficar na casa dele Pizerava uma pica E você fez xingando Me engano E aqui ficava cada dia Mais pesado Mais doloroso Mas aí eu fiquei Que eu saí do lado E a gente teve a vida com o dedo Eu não tinha sido E quando eu voltei lá Eu voltei adiante Diante De outra realidade Eu tava no membro De outro entendimento Na membro Por exemplo Eu não vou ficar aí com a vida Mas torna as coisas mais piores E aí Pensava que eu já Tava pra pegar a oração de línguas Aí eu fico no tijão Falando em línguas Quando falava sacrifício É quando falava sacrifício É uma adoração E as coisas foram para o rapaz E antes eu falava Com os presentes A moça do ódio Parava e descansava Exato né moça Isso acontece comigo Vocês viram A moça do ódio Parava e descansava E eu vi que tudo ali Até a forma Você se conectar Você vai O natural Ele tá ficando mais suave Tô falando besteira aqui Você já escreveu isso Gente E ele vai Vai ganhar a prova Essas coisas Obrigada Ele dá um testemunho Claro que não Mas olha só Como eu disse Não tem o ambiente de orar errado Tem o ambiente de não orar É o ambiente de orar O pastor Ele falou assim Ah, quando eu fiz a primeira vez A matéria É oração que prevalece Eu descobri que eu sou orado errado Não Mas só se alinhar Que você falar Não é verdade Vai ficar pegando Mas vai Vai caminhando Então Uma das coisas que a oração não tem É implorar Vamos para o meu Deus Olha Pra mim Não é aquele negócio Implora para o meu Deus É aquele negócio Deus não tá me vendo A pessoa tá Acho que tá olhando Ela só tá resmungando Resmungar não é orar Eu sei que tem o número de alimentações Mas não aprendi isso que ele é visível Vai e volta, né? Aí já Ah, não sei o que Vamos, vamos, vamos Você Parece Tem coisa que parece ser Né? Que vai gerar um certo resultado Mas não Né? É igual Né? Vamos citar não Que ele vai ser Vai continuar É complicado Não ficar citando Mas a pessoa era assim Ô Diabo Aconteceu uma coisa Ela falou Você é um anti-diabo Sai Sai daqui com Jesus Mas na verdade ele tinha de xingar O Diabo era só um xingamento Ele quando fala que não é crente Que xingou Ele procapitou Que Jesus sai daqui Não é verdade Era Era um xingamento E aí é uma declaração de ira Não é uma coisa A gente prende Não é um É diferente O Diabo Sai daqui Do que eu te reprindo Não é diferente Parece ser a mesma coisa Mas a intenção é outra Você tá entendendo E aí muitas vezes A gente fala que entende Deus É isso né? É igual a outra pessoa Que também é amiga Que as pessoas estão mudando Que quando chegava o crente pé Ela tocava Jesus na música Tá vendo? Já viu? Essa frase é assim Não fica bem Aí a pessoa tá lá Fica que Jesus não veio E achou que vai mudar Mas olha só Orar Tem esse namorio Ficar chorando Senhor Senhor Olha pra mim Olha pra mim Olha pra sofrimento Olha isso Porque A oração Ela tem que envolver fé E a pessoa tá namorando Ela tá reclamando Consigo mesmo E acha que tá reclamando Pra Deus E acha que Deus tá ouvindo Não É uma manifestação Não é uma declaração De fé que tá reclamando Gente É difícil Tem como hoje Pra reclamar Pra verdade É difícil Não é verdade? Mas tudo por reclamação É uma pesada Né? Eu vi um relato Eu não me lembro Por que ele tava falando Mas tinha um homem Que ele foi numa fila Nesse banco E ele chegou lá Ele abriu aquela cadeirinha Sabe? As cadeirinhas portais Que você leva Abriu aquela cadeirinha Ele tinha um pãozinho De que ele Deve ser mineiro provavelmente Um cafezinho Na pila Ele sentou ali Todo mundo brigando E não sei o que Essa fila não anda E não sei o que E lá Ele se preparou Pra dar aquele lugar Você tá entendendo? É diferente Quando você se prepara Mano Eu vou ter que lidar Com uma pessoa muito difícil Você se prepara Pra não ter que chegar lá E ficar E quantos crentes você vê? Outros O crente chega quebrando um pau Né? Tem uma pessoa que ela Chegou na maternidade Que meu filho nasceu O filho dela Nascendo na mesma maternidade Ela meteu Com o pau da maternidade Mas eu conheci bem A personalidade dela E o padre dela E eu imagino Como eles chegaram lá Eu já tenho marido Nasceram Sabe o que elas que falam? É... Nos barraquinhos Tem gente lá E lá Aí eu fiquei pesquismado Só que eu morava Algumas coisas Na maternidade Não trouxe o leu Na maternidade Tá brincadeira comigo Aí deu O Emmanuel Chegou Ele veio ela lá Expressa a vida toda Entrou E aí entrou E o Adão né? Tem que esperar Só que naquela época Não podia acompanhar E aí eu peguei Voltei por causa desse trecho E eu voltei lá Todos os lugares Pô, o pessoal Me tratou de boa educação Desde o início Desde quando eu levei Depois de tudo outro Você se prepara Para dar no ambiente Não é só chegar Ah, não sei o que Não sei o que E as vezes é crente Que não Se preparou para o ambiente Depois são parentes Se tem a ver com o coração Mas só foi parentes Se prepara Para dar no ambiente Você vai trabalhar no ano É um lugar difícil Se prepare para estar no ambiente Então Chega de reclamar Amém? Amém Por que nós devemos orar? Eu falei que é um meio De se conectar a Deus Gente, é bom demais De se conectar a Deus Quando a gente está bem com Deus Parece que está tudo bem Você está endividado Contado a sua água Sua luz Seu carro para um pneu Você está em paz com a vida Você está em paz com Deus Você tem que exemplar Você tem que ver que Você tem que ver que O meu negócio Está de brincadeira Você não vai xingar A galera tem uma Bíblia Você não vai xingar Eu sou crente Dá vontade de xingar? Dá vontade de acertar Qual é o resultado? Aí eu, às vezes essa semana eu estava quebrando a válvula Não adianta chorar meu irmão Se você está bem com Deus Você pode ficar chateado Mas eu estou bem com Deus Amém? Não fique de mal com Deus Ele não tem que ficar de mal com você Mas a gente fica de mal Porque a gente pensa assim, a Deus não está escutando nem a oração Você está fazendo silêncio suficiente para ele poder falar? Você está olhando para os lugares Que ele costuma se mover? Muita gente quer, não muda a rotina Não está lá, não tem um tempo de quarto Não tem um tempo de joelhos com ele Não tem um tempo de intimidade, gente Eu sei que muita coisa acontece na igreja Gente, está aqui, a gente adora junto, levanta a mão junto Mas intimidade é coisa que acontece que você acredita, né André? Ela não é? Então a oração, ela tem várias contas O porquê, para manter o relacionamento Se você for ler a apostila Você vai ver que aí, entre os pontos Que porquê devemos orar É uma ordenança É o caminho para aquilo que nós recebemos Que precisamos Olha só, em João Não precisa ouvir, mas vai estar na apostila Em João 16, a gente vai ver Pendi e recebereis Porque para que a vossa alegria seja completa É na oração que a gente pensa bem Eu sei que a gente faz as armas Eu não vou atender por aquilo que ele tem Mas eu vou por aquilo que ele é Não, 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 não paro de ser Hipócrita A gente vai para aquilo que ele é desde o início E por aquilo que ele tem também Ele tem para te dar paz, salvação, alegria Você tem uma vida ruim para caramba Por isso que você foi para Deus A maioria é que vai ter uma vida Que necessitava de Deus se trocar Amém ou amém? Amém Para a oração Que tem resultado É Você vai ver que eu vou abrir os Não vou abrir os tópicos Mas é Em primeiro lugar Que seja em nome de Jesus Que seja em quem tem uma palavra E que seja sem peso Eu vou explicar isso aqui mais ou menos Aqui para vocês Em primeiro lugar Quando Jesus fala Tudo que pediu Dizem teu nome Tudo que pediu Diz ao Pai Teu nome Vocês tem Vocês receberão Porque Ele é O mediador Entre nós Deus Não é Ele Que está no meio Do caminho Amém Não tem jeito De passar a chegar a Deus Sem passar por Jesus Você entende isso? Amém Você entende mesmo? Não tem jeito De chegar a ter Deus Sem passar por Jesus Então em primeiro lugar Eu quero convocar com Deus Eu tenho que desavar o filho Amém Outra questão é Um rio para uma palavra Tem rio para uma palavra Determinadas as coisas Senhor Já chega ele Pesa a mão dele Aquele miserável Ele não me falou Senhor Pesa a mão dele Aí quando você olha Com a palavra Você vai ver Algum momento Deus agindo Dessa forma Recebendo esse tipo De oração Para o Jesus Quando chega Quando chega O camarada Para Jesus Fala assim Olha O meu irmão Se eu não me engano Era irmão Não me lembro O contexto Mas ele está me devendo Fala para ele Ele queria pôr Jesus como juízo Assim passando ali E tem gente Que faz isso hoje Fala assim Olha O fulano está me devendo Mas eu me engano Na mão do Deus Então igual Para o pessoal Ele vai te pagar Pela prosperidade Que vai chegar na mão dele Porque eu me engano Na mão do Deus Igual aquela ideia Que a gente viu Passar na prova E eu me engano Não é isso não Então também Você na vez Vai se arrepender Porque eu me engano Será que Deus Escuta esse tipo de oração Não escuta Em determinado momento O discípulo O senhor tem 30 horas Para descer o povo do céu Tocar a porta Esses miseráveis Na pica A gente não gostava Do samaritano Nós melhorar Para descer o povo do céu De Deus De Deus E eu não Para descer o povo do céu E você aprendeu Não Eu vim fazer Eu vim praticar As obras De meu pai E de repente Escamarrada Meu irmão Então Tem muita oração Que a pessoa quer Receber algo Que é fora da legalidade De Deus Aí faz Eu boto Um negócio lá Ou um negócio De outro vídeo Que ele vem por lá Aí faz O Deus vai pensar Que eu vou ganhar Vou pagar minhas contas O Deus vai pensar Pode ser o Deus Minústico Um Deus que tem Minústico Pode até te abençoar De Deus Para você ganhar Mas É É ilegal O que a pessoa está pedindo Ah Senhor Me dá o carro A pessoa Vai pegar o carro Sem carreira Vai dirigir É ilegal O que o cara está pedindo Essa oração Não está linda Na palavra Mas se você Levar uma vida direita É reto Que você pede algo Em linha Com a palavra Ah Senhor Eu creio na minha cura É bíblia Ou não é bíblia Ah não é bíblia Então é algo Que você tem legalidade Para pedir Legalidade Não só Não é pra Às vezes Tem coisa que a gente Você não precisa fazer Mas você já liderou A pessoa não é muito Você não precisa pedir Pode chegar diante A situação E quando pensar Declarar Declarar Tem que ser manifesto Vocês aprenderam Uma coisa? Sim Então essa oração Em nome de Jesus Em linha Com a palavra Agora essa parte Que é a parte difícil Sem peso O que é sem peso? É a questão Quando a gente vai lá Abre para mim Marcos 11, 24 Marcos 11, 24 Aí tudo que o perdido Olha só A gente não se diga A gente fala muito Das leituras Por isso que é bom Porque é uma leitura Secuencial Por isso eu digo Que todas as coisas Que deixa a ver Que orando Para o crente Para ser feliz Teram isso Aí a gente fala Tá vendo? O que eu orei direitinho Deixa a ver Eu orei com fé Porque aquele que iniciou Antes ele me dava Eu não vou me dizer No meu coração Eu tenho que dar ele com fé E eu orei Eu falava e disse Eu pedi Só que o Deus me falou E o que ele dava Aí que está Então eu me disse Irmão Vou liberar a chave Para vocês Por que que as vezes A gente não recebe Porque as vezes Você olha Em nome de Jesus Olha em linha A palavra Não dá falta No pedaço Tirar o peso Vai Próximo exercício Por favor Enquanto eu estiver Sorando Perdoai Se tens alguma coisa Eu vou prover Para que o vosso Pai Que está no céu Que os perdoe E as nossas ofensas A falta de perdão É a tampa Nossa amarela Não vai deixar tudo Não vai Gente Eu não acendo A gente vai ver Outros toques Talvez falem sobre isso Deus não quer Nem oferta De quem me perdoa Porque é fácil Você vir cá O que é Tá E acha Nossa eu não prospero Eu sou desivista Eu sou verdante Mas a palavra Passou Você tem alguma coisa Contra o teu irmão Aí que dá Sabe É tudo direitinho A gente tem que seguir Tudo direitinho É como você vai chegar lá Pra dar entrada lá Pra fazer uma Desemunada Com o Um cardê lá Você tem que ter Todos os documentos Contra a cheque Identidade Fez tantos de casamento Com o escampão Eles Se faltar documento Não vai fechar Aqui está do mesmo jeito Muitas vezes A gente olha O próprio médico Tem dificuldade Mascar o tempo aos outros A minha médica Na raiva Não vai ter Assustado Na primeira Ora não Não pega Seu tempo não Resolve Seu ideal A ideia Não tem Sua vida É Não é Por que Não é Deus é Deus é Sabe É igual Quem é pai Quem é pai De mais de um filho Que sabe Dos filhos Você vai estar Deixando a viola Pra resolver Você não dá nem De Deus É assim Deus é um pai Muito melhor Que a gente Então uma das coisas É Eu não posso A gente abençoando Só porque você Está em mim Com a palavra Ou porque Você está Em Jesus Você não está Cumprindo todo o propósito Amém Então uma das coisas Que a gente tem É Se você quiser Corretir aí Na primeira Parágrafa É Princípios Para oração eficaz Tem para o Me respeito Está escrito aí É Ora ao pai De Jesus Lá no finalzinho Fala que É Que nós somos Justificados E a coisa toda Está em João 13 23 24 Não é João 13 É João 14 13 14 Para você Chega Canetas É corrigir Então A gente deve Aprender Orar em mim Com a palavra Bem Agora a questão é Se a gente Não tem acesso A palavra A gente não vê A palavra A gente não escuta A palavra Como que eu vou Orar em mim Com algo Que eu não conheço Fica difícil Ou não Fica difícil Por isso que as vezes A gente é chato Nossa A gente sabe Mas a gente Lê Fala Não meu querido Porque vai Passar A sua vida Com o dedo O seu acesso A ele Bem É interessante Na próxima página De que você Abrir A sua mochila Conhecer A nossa posição Em Cristo Isso é fundamental Gente Em Tiago Olha Tiago 516 Para mim Que achou Na coxinha Então Conhecer A nossa posição Em Cristo Tiago 516 Parar No final Perto De Hebreus Lá Isso É Confessar As nossas Desculpas Uns aos outros E orar E uns pelos outros Para que Para que Sarei A oração Essa parte A oração Do Justo Do justo Pode Mantencer as refeições Parar A oração Do justo Aí Essa parte De Pedro Eu sou pecador Mesmo Eu sou pecador Hoje Eu sou Pecador Hoje Eu sou pecador Você está entendendo A pessoa Que vive na parte Do pecado E quer que Deus Escuta ela Primeiro ponto Para a vez de ouvir Se arrependa Porque Em João 913 Não se dá bem Não Mas Diz que Deus Não ouve pecadores Se Deus não ouve Pecadores Eu falo Eu sou pecador Eu estou orando Então Porque Eu tenho que mudar O conceito Eu preciso entender Que eu fui Vocês tiveram Aqui na matéria Sobre justificação Aquele que não Conheceu o pecado No primeiro tópico Aí no final Aquele que não Conheceu o pecado Se fez pecado Por nós Para que nele Fossemos feito Justiça de Deus Como justificados Mas só isso Tem que constranger Querer ter uma vida Renta Não é pra Ah só pra se Justificar Eu posso pecar Se ele é contário Isso é uma graça Barata Tem gente que pensa Não Deus sabe Meu irmão É difícil No mundo Ele disse Que o mundo Era a questão Não é verdade É difícil Subjulgar A carne Mas se você Foi justificado Se você foi Presenteado Com a vida O mínimo Que nós vamos fazer Não está contra Todas essas coisas E aí Entender essa realidade Vai mudar A maior ação Eu não vou chegar Com medo Eu não vou chegar Com acusação Eu vou entender Que opa Eu tenho legalidade Para fazer isso Imposto no seu desempenho Eu tenho legalidade Eu tenho legalidade Para chegar E o seu pecado Não vai tivesse existido Eu posso orar Porque a maioria As pessoas de fé De uma nação São pessoas que não rodam É uma palavra Eu tenho legalidade Vai uma hora Para me laço Eu tenho um culto Miserável Não vai para querer Não Aí você Eu acho Você está De ver Que é isso Eu estou De ver Beleza Você está querendo E mais Não quer fazer nada Querer receber Ah eu estou falando De mérito Para si Não é de fé Porque quem crê em algo Se submete A quem está querendo Amém Então uma das coisas Que a gente tem Deu Vamos justificados E temos acesso A Deus Que o serpado de Deus É o pecado Por isso que ele fala Se você tem alguma coisa Para o teu irmão Tem alguma coisa Para o teu irmão É pecado É pecado Se eu tenho alguma coisa Para encontrar alguém Eu vou encontrar alguém E resolver E é pecado E o pecado Inive Me separa de Deus Então eu não consigo Nem receber A instrução De dentro De meu coração Está preso Em outras situações É importante A gente Ficar nessas coisas Se querendo Se receber algo Da parte deles Amém Quem vai trabalhar Você sabe Fichar Não Obrigado É Fica adorado Amém Mas no final Eu vou deixar Para vocês perguntarem Eu estava pensando Em oração Não vai dar bem Então aqui Essa parte Que eu gosto Mas não vai dar Para não falar tudo Você vai lendo Sacrado Mas presta atenção No que eu estou falando Lá no hipótipo Tipo de oração Aí eu estou pregando a igreja Talvez você já passou Por isso também Aí o hipótipo vai finalizar Vão hipótipo Quanto a oração poderosa Para a igreja Quem já escuta A oração poderosa A oração poderosa A oração poderosa Melhor que a resposta É a resposta da cabeça Para o meu amigo Por que ser orado E não me diz A palavra fala Em 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 Nós colocaríamos as mãos Sobre os infernos Eles serão curados É Mas que desse jeito Embora as mãos Sobre os infernos Eles serão Aí chega a pessoa Lá na frente Chega Que meu amigo Que é alguém Que quer receber cura Eu falo só isso Alguém quer receber cura Aí meu amigo Que na frente A gente tem que vir Que dá É no joelho Põe o mão no joelho Aí a pessoa Vai ficar olhando Na minha cara E fala Vai falar O que você fala Mas pô As mãos Sobre os infernos Só que a pessoa Que é uma coisa Espetacular Uns gritos Pulos Socos Tapa Eu achei legal Esse dia No terceiro temporada Do Pedioso Tem um moleque Ela era seca Quando ela era chuva E aí O amigo dela Te mandava com a boleta Vocês não chegaram A seca Pessoal Aí Ele ia dar uma camoleta E eles iam Para onde Jesus ia Só que ela ficava assim Eu não vou constranger O Pés Ele está tão ocupado Quando a gente Pior que eu Observei a seca Ela fez Só um estude A cabeceira Eu não estudei Ficar seca Então Eu não quero incomodar Mas um amigo dela Que era Mano Ele estava incomodado Que ela Estava cega E não tinha coragem De falar Que Jesus E ainda Tem um momento Já tinha acabado Segundo a montanha Aquela coisa Quando eles estavam Caminhando Para descansar Gente Não está na Bíblia Não está bom Só estou dando um exemplo Que legal Que é interessante Baseado nessa questão De cura E aí Ela vai E ele pede O Senhor Ele vai Olha para mim Aqui E aí ela fala assim Não, mas ele disse Não Eu não posso esperar Você é mais grave Vamos dizer assim Tá em vermelha Lá Que ela Não posso ter nada E aí Ele vai E ora Jesus pega Coloca as mãos Sobre Eu não tenho Assim Põe os dentes Nos olhos E ela é curada Bacana demais É emocionante Você chora É doido Só que o legal Que aí ele vai Ele vai Ele começa a chorar Ele começa a chorar Com a mulher dele Chorando Ele vê que eu comecar O movimento Você é um cura também Já que você está aí Esse paninho De boleiro Porque não Dá uma parada Ele não pede Porque ele ficou tão feliz Que a cura da amiga dele Que ele E aí Os discípulos Davam para ele E o João Para avaliar Olha para ele E diz O que que foi ele Só que ele já Na hora que ele ajudou Lá na frente Eu pensei Que a gente tinha sido curado Aí ele vai Olha A peça de outro Ele não tem sabido Que a gente tinha sido curado E muitas das vezes É assim Porque a gente É igual o Rodolfo Quando ele foi curado Ele não percebeu Na hora Mas um dia Ele foi louco É muito toido Isso Eu fui curado Então Essas coisas Também acontecem Gente Porque a gente Estava esperando Oh Apareceu Númer de fumaça Mas ser isso Que em outras vezes Ele pode Se manifestar Como o Renan Com o trovão Mas ele pode Com uma brisa suada Mas ele vai se manifestar Amém? E aí Eu coloco todos Tem vários tipos de oração Não vai dar tempo Eu explicar Porque tem alguns minutos Só para terminar Eu vou utilizar Esse aqui Que é o mais importante De todos Que é o tipo de oração É oração de outras línguas Você sabe que eu gosto Muito desse troco Mas olha só Pensei aqui Nós vamos ter tempo Para fazer isso Eu vou morrer Oração de outras línguas É um tipo de oração Esta é uma das mais Completas orações Que podemos fazer Se você aprendesse aqui Meu querido O resto é fácil Pois língua São um dom sobrenatural Que Deus nos capacita A orar Por coisas Que nem Nem Sequer conhecemos Visto que são conhecidas Pelo Espírito Porque em 1 Coríntios 14 Pois o que fala É outra língua Não fala aonde Sinal a Deus Diz que ninguém entende Mas em Espírito Fala mistério E a palavra mistério Aqui Não está na coxina Nem na píblia Mas no original Se você for buscar No original grego Se não me engano Está escrito lá Que o que fala mistério É Segredo Ocultos Aos vínculos E perversos Liberado Ao conhecimento Dos santos Dos justos Então quando ele fala Mistério É para você conhecer O mundo pode até Não entender nada Mas ele está Liberando a alma Do seu coração Meu Deus Espírito Por isso é importante A oração língua Do querido Talvez você está lá Baqueada Jateada Desanimada Você começa Sentindo aquele peso E tal E com o testemunho Não vou orar Vamos lá E ele começa Daqui a pouco Você consegue Perceber Deus Trazendo complicações Trazendo refrigência Para o seu ser É importantíssimo A gente fazer uso disso Irmão Você tem que ir embora Daqui com a consciência Que oração língua É a oração mais importante Que eu posso fazer Porque a própria palavra Vai dizer em Romanos 8.6 Que nós não sabemos orar Que não convém Mas o Espírito sabe E o Espírito sabe Eu começo A comunhão das línguas Ele sabe exatamente O que eu preciso E Deus vem Interando sobre a minha vida Segundo aquilo Que o Espírito está Está comunicando E às vezes É um momento Eu não estou entendendo Mas eu estou percebendo Que algo mudando Uma realidade mudando Talvez o meu comportamento Começa a mudar Mediante a essa comunicação Porque é algo Que eu orei Sem perceber Sem o entendimento É no mundo natural A gente precisa orar Também De forma natural Mas dar atenção Principalmente ao sobrenatural Nós somos seres espirituais E nós moramos Segundo esse ser espiritual Necessita Nós não nutrimos Muitas vezes Essa parte Meu irmão E aí quando o povo Se manifesta Quando ele fica Chupando dedinho Porque ele não sabe O que está acontecendo É, ué Tive um relato Falando Falando No dia que teve Que mover a vida Com o domingo Os meses para trás Aí Seria muito frustrante Se todo mundo Se perder Trânsito Eu ficava lá Só assistindo O mundo todo É muito frustrante Quando o mundo espiritual Está se envolvendo Você O que está acontecendo Eu estou ocupado nisso O que está acontecendo O mundo espiritual Está acontecendo E eu não estou me movendo Isso deve Eu estou Não Eu estou Calou Nem que eu Entro na força Nesse negócio Eu preciso Estou inventar nisso Eu não entro Eu estou pegando Um pouco E eu Não é irmão Eu quero Eu estava Uma vez Um evento Poderoso E uma conferência E eu Caio na verdade De ter voluntário No som A igreja grande Tinha 180 pessoas Eu lá no fundão Lá no fundão Operando Meias Operando Tudo tudo Um pouco Torando Lá no trabalho Tinha acabado A sua instalação Todo mundo Cai no colchão E eu Lá no Deus do céu Por que eu fui Dar com o nome Para isso Eu não ia ter Pago Entalado Meio da galera E aí Pessoas Estavam Ainda Engraçada Porque eu Tinha direito De alguém E eu Lá Estava Vem assim Bombando Está Igual Todo Trago Meu Deus do céu Meu Deus do céu A respeito das coisas espirituais meus queridos, eu não quero que vocês sejam ignorantes não, a gente tem que buscar, só que a gente não pode passar a teoria gente, a oração ela vai te tirar da teoria, a oração é essa publicação que te leva para o nível mais confundo dele, eu quero, eu quero, eu quero e pronto. de vez em quando é lá, a galera que as vezes dorme mais cedo que eu, deita lá e eu vou, aí eu de meio perto da cama e puja sorol, então eu estou chorando, então eu fecho lá, me caçando lá, porque está postando, ela vai passar a mamãe, antes de esperar o dia, você está entendendo porquê quando você descobre que é um caminho, que você não tem a dependência da nossa despedida, você só vai na igreja, só o mundo que fica à noite quer morrer, porque no dia de quinto não pode acontecer nada, você está enganado, Você pode manifestar o reino Que Deus onde você está Você pode atrair a presença que você está Porque aquilo que você atrai Aquilo que você adora é aquilo que você vai atrair Você começa a torar a Deus Então a oração língua vai potencializar Isso muito, por quê? Vai te levar para um nível de fé mais alto Como assim vai me levar para um nível mais alto? Por quê? Crer em Deus é difícil? É difícil, porque você não está bem Você não está sentindo Fala a verdade, crer em Deus é difícil? É difícil É um passo, é pé Se fosse fácil eu não fazia, né? Mas orar em línguas é uma fé dobrada Porque além de você não estar vendo Deus Você está falando uma língua que você não conhece Você não compreende, né? Então isso potencializa a nossa fé E você vai ver esse toque de oração em línguas A importância das línguas É uma evidência do recebimento do Espírito Santo Grátis 2, 4 Ele fica o nosso Espírito Nos lembra da presença do Espírito em nós Porque ele fala assim, ó Eu vou, línguas, eu vou enviar outro Consolador Quando você olha em línguas Você está trazendo a lembrança, ó Jesus foi nada Ele veio evitar dentro de mim Através do Espírito Santo Através da oração em línguas Nos lembra da presença Agora orar em línguas É a perfeita vontade de Deus Eu já falei Judas, capítulo 1, versículo 20 Edificando-nos a vossa pesquisa Diz uma oração em línguas O Espírito Quer edificar Você conversa com a pessoa que quer estar maquiada na hora Você está orando? Não Vai maquiar mesmo Está lendo? Não Está lendo? Não Não está fazendo nada Não vai, não quer brincar mesmo Para de comer para a pessoa uma hora Você fica com o chão Como diz o velho Que ele está Deidado Sabe fazendo parte de pé Não Espírito fazendo parte de pé Não Daqui a pouco você está fraco Para quem está te dominando A alma e a carne Te dominam Por quê? A briga não é com o Espírito O Espírito Ele precisa prevalecer Ele precisa estar no trigo Vocês sabem Ah, não sabem aprender isso Em nome de Jesus Então Uma das coisas Também aqui Eu vou voltar depois Eu vou ler sobre isso Mas lá embaixo Você vai ver Essa oração de intercessão Isso aqui é poderoso também Eu estava comentando Sobre essa questão De interceder É uma atitude Que é muito grande A intercessão Por quê? É que você crê Que tem algo para oferecer Sem ter A intercessão faz isso Você está precisando de oração Quem não está precisando de oração Não é o dono Dono não pode Só quem dá a velha Tem espaço Tem um carro A gente não rola E Mas a intercessão é Aí você está lá desempregado Vamos supor Você está desempregado Aqui é um irmão Que está precisando Já pode empregar Você que vai se interceder Para a vida dele Por essa área Em nome de Jesus Eu creio Que quando você estava trabalhando Você volta de empregamento Alguém que se comporta assim naturalmente Tem que estar empregado É ou não é? Naturalmente Estourando com outros Estou empregado Não era como está orando ruim Eu creio A intercessão de mais três Dá um bom Naquilo que É que você se comporta Como se já tivesse É uma forma muito poderosa De receber Quando você vê No livro de Jó Quando ele ora Pelos seus amigos A história dele muda Ele estava todo o tempo Reclamando Ó a vida Ó o céu Ó o astro Mas quando ele ora Para os seus amigos Deus mudou a história de Jó Só que tem O sítio de terminação Na hora O sítio de terminação Na hora Mudou no mundo O espiritual Algo Depois só foi se manifestar Por quê? Quando Deus sabe Que mudou o sonho de Jó Naquele momento Que a gente saiu Agora dobrou No livro de Jó Requereu Tempo de transformação Para um mundo natural Mas no espiritual Algo acontece Quando nós somos intercessores Meu irmão Eu acredito Que isso é uma outra Com a igreja e crescer Essas cadeiras no vazio Porque está faltando O antecessor A gente está falando Para o Senhor Eu preciso mudar Minha realidade financeira Eu preciso mudar Minha realidade Eu preciso Eu preciso Eu preciso Me dá Quantas pessoas Nós oramos Nesse ano Quantas pessoas Então eu oro Para o professor Eu penso Que Jesus Ela não pode Viver Não Ela tem que Entender que Ela precisa Encontrar com Deus E tal É isso que as vezes Estão acontecendo Esse evangelho Essa transformação Pela falta De intercessão Porque uma das coisas Que a intercessão Vai me fazer Também é me preocupar Não me preocupar No sentido de pré-ocupação Nesse sentido Mas nem de Querer o bem De fazer tal De estar plantando De estar antecedendo Eu estou orando A respeito de álcool Eu estou colocando Álcool no coração Algumas pessoas Estão tentando Descerir Sobre a gente Viu com uma série Dos próximos pontos Mas relacionada A essa questão Mas enfim Nós precisamos aprender Que há uma necessidade Muito grande Da oração Intercessória Meu menino Aprender O próprio Jesus Antes de ser Justificado Ele intercede Para aqueles Antes de acontecer O que a medida De acontecer Ele intercede Até para aqueles Que é o indivíduo Ele intercede Por nós Amém Para aqueles Que serão agregados Amém Meu Deus Aqui vai falar Sobre A forma de oração E eu queria falar Eu só vou falar Os pontos E não vou Citar muito aqui não Porque não vai dar tempo Por isso Mas olha só A oração privada Não é O que você está lançando É aquela oração Que você aproveita Antes do banho Vamos fazer uma oração Privada Não é essa oração É uma oração Que você faz a oração Com Deus Como disse lá no quarto Só para vocês cumprem A oração místona É quando a gente Ora junto Levanta a voz A Deus Em concordância E a oração De concordância É quando duas Ou mais pessoas Se reúnem Para orar Por causa Sobre concordar Sempre desce Agora olha só Há uma diferença Entre a oração O místona E a oração De concordância A gente pratica Vezes aqui atrás Né Essa oração O místona É A diferença Está lá no top E embaixo Entre esses dois tipos De oração É muito sutil Embora Existe Na oração Míssona Todos oram Ao mesmo tempo E individualmente Acerca das Mesmas coisas Na oração Na oração De concordância Duas ou mais Pessoas se reúnem Uma pessoa Ora E escuta E concorda Com a oração Eu passo uma raiva Quando você faz a oração Com meu pai E minha mãe Direita Eu passo a raiva Com eles Porque Vai lá em casa A gente viaja Aí chega lá E me viaja Rafaela Ele pediu Para quem orar Ele pediu Para quem orar Meu irmão Eu preciso Cabe a voz Meu pai Começa E aí eu falo assim Eles estão escutando O que eu estou orando Como que eles vão Concordar Eu estou orando A oração De concordância É quando alguém Ora E você Escuta gente Escuta quem Está sendo orado E amém Glória a Deus E tem hora Que você tem que aprender Que ela me recorde E eles foram presos Aí eu estou Glória a Deus E eu não A alegor Misericórdia Aí a gente Sai falando Automático Sem escutar Aquilo que está sendo orado A nossa respeito Senhor Pede na mão dele Vai Você está lá Amém Senhor É Ele precisa estar Sai concordando Com coisas Que não estão Com a palavra Nem que a vontade É do seu ouvido Você pega Porque não entendeu Que tem que orar É igual quando você Vai orar Pela pessoa E a pessoa Você chama ela Para orar aqui Você está Impulaçando sobre ela Esperando falar A pessoa está orando Mais alto que você Como que ela vai receber Como que ela vai concordar Com o tempo Você liberar Então essa questão Da oração De importância Quando é uma oração Quando a gente Está ouvindo isso A gente faz Um conflito Gente Nós vamos orar Hoje pelo culto Vamos orar Pelo colômbio Vamos orar Pelo colômbio Vamos orar Vamos orar Pelo crescimento De igreja E vamos orar Pela busca Dos nossos espirituais Amém Amém Cada um Vai orar No seu tempo Vai orar Vai orar A gente está orando Em tempos diferentes Mas é a mesma coisa Isso é importante A gente ressaltar É importante A gente saber Orar É importante Uma vírgula Não muda Tudo Ah Mas Nossa Gente eu sei Que na restaurante Mistura tudo Está falando com o dedo É oração De petição É oração Com o que fala Está misturando Tudo Mas é bom entender O que a gente está fazendo Porque quando alguém Pedir uma determinada oração Você sabe como se comportar Amém Amém Declarações Eu estou muito Tópico aqui Para terminar A gente Explorar E ir para a prova Aqui Então vamos lá Eu falei sobre isso Já é um pedacinho Mas elas são inimigos É oração Problema no relacionamento Com o familiar Primeira pedra 3.7 Maridos Vós igualmente Vê a vida Comum do lar Como de ser inimigo E tendo consideração Para com a vossa mulher Como parte mais fácil Tratar com dignidade Porque Sois juntamente Herdeiros Da mesma graça Da vida Para que não Se interrompe A gente As suas orações Então essa questão De idade briguinha Falta de perdão Aquela coisa toda Ela vai Atrasar O desenvolvimento O seu crescimento O seu relacionamento Com Deus A gente tem que amadurecer Essas coisas Tem hora que dá Essa reação Deve ser uma coisa De novo Eu vou ter que Dar um abraço Com você Eu vou ter que Conversar sobre isso Vai Vai Se você é crente Você vai Com lidar com isso E o mais maduro A gente vai Lá na frente Uma época Na pré-emalescência Faz boidinha Para o ser humano Ela vai estar Trancada Em uma jaula E só jogar assim Combinado Da jaula E ele passa essa frase Aí você quer lá Tem que levar A pau Ai Para ele Para ele Para ele Para ele Para ele Pouquinho É raiva Está errado Que ele Para ele Para ele Deixa Para ele Deixa Deixa Para o seu pai Dele Você tem que Aprender Que o mais maduro Tem que dar Para você Você é uma coisa Aonde Você é uma madura Ela é uma madura Você é uma madura Ela é uma Ela é uma Sabe o que é Vai eu lá Não é assim Você acha que foi só uma vez Não Ela é uma madura Graças a Deus Mas é Mais madura É que ela é uma frente Então se você der De briguinha Não espera a outra Aí ele chega em casa E fala assim Ah você vê que vai Sabe com mim Só para você falar Que ela é Da outra briga Você vê que vai Sabe com quem Passa Para você É uma madura Mas é a realidade Mais madura Mais tempo Que ele resolve Ela é a realidade Então Espero que você tenha Aprendido um pouco Sobre essa questão De oração Eu queria orar com vocês Para a gente Com o pé de trás Para sair Da teoria E da prática Quem é que você Com o pé de trás Para levar Na noite Não sei se é sorte Eu acho que é sorte Vou provar Ainda Que tipo de oração Será que nós podemos Percegar nessa noite Mas foi O pé de trás Vamos orar com o pé de trás Vamos orar com o pé de trás Vamos orar com o pé de trás E Nós vamos Vamos orar com o pé de trás No caso Pode ser arrebatado Para fazer Prova E De trabalho Mas Pode ficar Sentado Em seu lugar Pai Em nome de Jesus Eu te dou Graças Que eu Graças a noite Pela sua palavra Foi liberada Sobre a vida Dos meus irmãos Pai Pai Em nome de Jesus Eles possam Desfrutar De tudo aquilo Que o Senhor Tem Para a vida deles Eles possam Desfrutar De tudo aquilo Que o Senhor Tem Para a vida deles Amém 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 Que em nome de Jesus Eles possam Cultificar Pai Que os frutos Deles Vêm permanecer Pai O que o Senhor Chamou a viver Uma vida digna Uma vida próspera Em todos os aspectos Pai Que em nome de Jesus Eles possam Desfrutar De saúde Divina Que eles possam Desfrutar De relacionamento Sentimental Com seus Com os familiares Com os seus Mônjus Pai Que em nome de Jesus Pai Eles vêm entender Que o chamado Senhor É para si Pai Pai Que em nome de Jesus Nós não vamos sair daqui Da mesma maneira Que entramos Nós cremos Que o Senhor Está mudando A nossa estrutura De busca e de oração Que nós teremos Mais prazer Em falar com o Senhor E também teremos Sabedoria Em ouvir a Tua voz Pai Que em nome de Jesus Nós venhamos dedicar A todos os tipos De orações Pai Nós venhamos dedicar A orações Em outras línguas Para a educação Do nosso espírito Que nós venhamos entender Qual é a oportunidade Que nós temos Através da comunicação Pai Que em nome de Jesus A nossa vida Não se limite Às quatro paredes Mas nós venhamos Serem intercessores Interceder pelas nações Interceder para os Teus perdidos Interceder para o desenvolvimento Dos sãos Pai Eu te peço Nessa noite Senhor Sobre a vida Dos meus irmãos E declarar Sobre a vida Dele E sucesso Pai Em nome de Jesus Amém 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 Não tem pegadinho Não tem pegadinho Numa aí Está muito fácil Vocês vão tirar dez Vocês são demais Uma dica Você pode fazer Procurando em línguas Facilita bastante Já o espírito E depois De todas as questões Porque estão relacionadas A ele Vamos receber o apoio Posso pensar? O que é oração? Você vai marcar o que é Oração Amém É contar para É contar para Deus Nossos problemas É implorar Para que Deus Intervenha em nosso favor É baguenhar com Deus Algo que desejamos É conversar com Deus Ter um relacionamento De uma dupla Está de vencer? Ah meu Deus Quem é a nossa voz? Dois Qual Presta atenção Qual não é Não é O objetivo O objetivo da oração Cumprir uma Modernança divina Não é Comover o coração De Deus Com as nossas Palavras e lágrimas Não É o objetivo Da oração Recebermos alívio Para as nossas aflições E saída Para as nossas ansiedades Não é Pedir aquilo que prestamos E para as nossas aflições E para as nossas aflições